Que é uma dica super fabulosa que eu uso muito e todo mundo me pergunta, ah, você sai, você come e não sai o batom. Não sai mesmo porque eu tenho uma dica fabulosa pra mandar pra vocês. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, você passa a base que você quiser na sua boca. Aliás, no seu rosto todo, né? Ó. Na hora que você for passar a base, no teu rosto todo, não esquece de passar na boca. Exatamente, ó. Na roca. Tá vendo? Qual que é a base? Até aquela de R$1,99 da farmácia. Depois você vai pegar o pó e passar. Passar bastante pó na boca. Quero ver o batom sair depois desse pó. Ó. Tá vendo? Fica com o pó e a base. E aí você vai passar o batom, no caso meu é da MAC. Cor, antes que vocês perguntam, Heroine, mate. E pronto. Quero ver esse batom sair. E pronto. Quero ver esse batom sair. Ó. Não vai sair nunca esse batom. Nem quando você comer, ó. Nem quando você comer, ele não vai sair. E assim ficou o meu make de hoje. Bem simples. Sem nada demais. Nada de especial. Todo mundo me pergunta se eu uso cílios postiços. Eu não uso cílios postiços porque eu sei fazer make, mas eu não consigo colocar cílios em mim mesmo. Então, desisto. Eu uso uma máscara potente. A dica de hoje é pra quem não gosta de cílios como eu, mas não tem coragem de colocar cílios postiços, então vai a dica aqui, ó. O preto. Dois pretos, né? Esse rosto também é preto. E esse azul que fica fabuloso. Quando você usa uma roupa azul, você coloca ele. Fica lindo, 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 lindo. Mas o que eu mais gosto mesmo é desse daqui, olha. Desse preto aqui que ele deixa muito mais volumoso. Eu não sei porquê. Eu não sei te explicar, mas ele é muito bom. Eu não sei.